A companhia do som atua na área da comunicação audiovisual e na produção de eventos desde 1981. É uma empresa líder em backline, som e luz, com o equipamento mais moderno existente no mercado. Produzimos todo o tipo de eventos, desde congressos aos maiores festivais do país. Tudo o que você precisa, encontra na companhia do som, sejam eventos de música, moda, desporto, corporate ou política. Na companhia do som, damos vida às ideias.